Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse dia 9 de 8 de 2022, o WhatsApp anunciou a nova função aí que vai ter duas funções vitais aí pra quem quer mais privacidade, né? Eu achei uma sacada de mestre do WhatsApp, né? Faltava isso desde o tempo que ele criou o WhatsApp. Então as duas funções que vão ser ativadas, vai ser a opção visto por último, né? No caso, toda vez, você pode até desativar visto por último, né? Mas na hora que você está online, a pessoa vê se você está online. Isso é chato demais, né? Tem muitas pessoas que têm WhatsApp cheio de contatos e é muito chato. E você, né? Tem aquelas pessoas que você não quer falar naquele momento. Como se diz, a pessoa vê você online. Então isso atrapalha demais. Essa função agora vai ter como desativar, né? A pessoa não vê mais. Isso tinha no WhatsApp GB, mas a gente sabe que o WhatsApp GB tem, como se diz, muito perigo de você pegar um vírus, alguma coisa. E no WhatsApp normal, essa função vai ser desativada, né? Você pode desativar. Veja se o WhatsApp vai em contas privacidade, veja se já pode estar ativada essa função. Mas se não tiver, você ainda vai receber, né? A partir de agosto, né? Até o final do mês, essa atualização vai vir topada para você desativar, né? Para quem quer privacidade, 10. WhatsApp acertou em cheio. Outra função também que eu achei genial é que essa aí eu pensava nessa função toda vez. Tem muitas vezes que a gente entra, as pessoas botam a gente nos grupos, né? Uma pessoa que você gosta, botou você num grupo, acontece demais comigo. Lasca você lá num grupo lá, aí você fica com vergonha de sair ou não pode, né? Porque quando você sai, pessoa é rapaz, porque sai e o rapaz fica aquela preocupação e enche o saco. Essa nova função aí, quando você sai do grupo, silencioso, para ninguém ver que você saiu, vai ser ativado. Isso aí, cara, é há muito tempo de ativar essa função aí que eu gostei mais. O que eu mais gostei foi essa função aí, você sair do grupo sem ninguém, encheu o saco seu. Parabéns para o WhatsApp aí. E a terceira função que ainda vai ser ativada, ainda que estão ainda em desenvolvimento, é você tirar foto da tela, né? Isso aí ajuda e atrapalha às vezes, né? Você quer tirar foto de alguma coisa ali no WhatsApp, dentro do WhatsApp, e essa função logo, logo vai ser desativada. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Não. Por questão da privacidade, questão de segurança, isso é bom, né? Muitos hackers podem entrar no seu WhatsApp, podem fazer alguma coisa. E essa função desativada não vai conseguir. Isso acontece também porque quando alguém manda uma foto para você, que é aquela foto que você só vê uma vez, eu mesmo faço isso. Na hora que a foto vem para mim, eu abro e sei que a pessoa vai apagar, né? Automaticamente eu tiro a foto. Isso no futuro vai ser desativado. Viu uma vez, acabou. Mas aquela questão, né, de segurança mesmo, do WhatsApp. Eu não gostei muito dessa função, não tirar foto, mas é questão de segurança, tá bom demais o WhatsApp aí. Duas configurações stop aí no WhatsApp, vai ser ativada até o final de agosto agora. Se você gostou, comenta aí e compartilha no grupo aí. Eu sei que você não vai compartilhar nada, mas eu peço. Compartilha aí e dê um gostei se você gostou dessa grande notícia do WhatsApp, certo? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, hein?